E olha só esse vídeo da neve que o senhor Durvalino, o senhor Durvalino ele mandou pra gente, ele mora na comunidade do Tabatinga, em Tijucas do Sul. Aí é o seguinte, ele mandou, nessa imagem que ele mandou pra gente, dá pra ver então os focos de neve caindo, né? Será que a gente já tem a imagem? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar então a imagem do senhor Durvalino. Estão colocando no ponto essa imagem lá. E aí a gente vai com a Taizinha agora então, porque é o seguinte, Taizinha tá no centro de Curitiba. Deixa eu ver onde é que ela tá, acho que ela tá no calçadão da 15. Deixa eu ver, vamos lá. Taizinha, cadê você, Taiz? Traveçola é a nossa TT do BG, toda protegida, tá com muito frio. Hoje merece uma bela cobertura, uma luva, cachecol, né? Uma touca bonita de lã. Tá muito frio, a sensação que você tem aí é de quanto mais ou menos, Taizinha? Meu Deus, Jásson, pelo menos 2 graus, pelo menos a minha sensação aqui, viu? Tá muito frio na região central de Curitiba. A gente sempre diz que quando vem aqui pra Rua 15 parece que fica ainda mais gelado. Neve ainda não veio, mas a esperança última que morre. A gente fica dando aquela olhadinha, pedacinho de flor, pedacinho de pipoca no chão. Vai que é neve, né? O senhor Emanuel Pinheirinho disse que lá o pessoal de Santa Catarina tá fazendo uns bonecos de neve um pouquinho feio. E a gente tá aqui na expectativa, vai que caia ainda, pra gente fazer um bonequinho mais bonitinho pra ver o que o Emanuel vai dizer, né? Se ele vai gostar ou não. Vamos mostrar um pouquinho aqui como é que tá na região central de Curitiba? O pessoal faz o que pode pra se proteger, Jásson. Coloca aí o casaco, cachecol, tem que fazer de tudo um pouco. E chega um momento aqui da Rua 15 que a gente já não sente as mãos, tá? Os dedinhos e nem o pé também, de tanto que tá frio. Olha, hoje tá muito, mas muito frio realmente, Jásson. E de acordo com os institutos, né, Curitiba amanheceu muito gelada. Temperatura de 3,7 por volta de 7h45 da manhã. A menor temperatura registrada aqui em Curitiba até agora, né? Só que no mês passado a gente já teve uma temperatura menor do que essa ainda. Foi de 3,5. Então faz muito frio ainda, mas não foi a menor temperatura ainda do ano. Já que no mês passado também ela ficou bem baixa. Tá bem gelado, viu, Jásson? Legal, Taizinha. Então, eu tô vendo, né, que tá garoando muita gente com a sombrinha, o guarda-chuva aberto, né? Se protegendo aí dessa garoa. Alguns institutos ainda falam que hoje ainda existiria uma possibilidade de cair uma neve aqui em Curitiba. Não sei, vamos ver. A gente tem tudo pra isso, né? Tem umidade, tem garoa, mas a temperatura teria que cair, eu acho que um pouco mais, né? Pra gente ter, em vez de chuva congelada, a neve. Porque a neve é aquele flocozinho que toca o chão, né, Taizinha? Então tem essas diferenças também. A gente segue acompanhando, a Taizinha tá na 15, daqui a pouco a gente volta a conversar com ela e trazer muito mais informações e falar muito mais sobre esse assunto hoje, né? Novidade, sexta-feira, muito gelada aqui em Curitiba, região, no Paraná, em todo o sul do Brasil. E quando o assunto é frio, Tijucas, né, do sul, não deixa por menos. Teve gente que até antecipou os planos pra tentar registrar a neve. O nosso repórter, o Marcos de Pato, foi até lá. E aí, Marcos, será que deu certo? Ainda tava escuro quando um grupo de aproximadamente 15 pessoas se reuniu pra subir o Pico Araçatuba. Mas pertinho do céu, no topo dos 1.673 metros de altitude do morro, eles queriam ver mais do que uma bela paisagem. A expectativa é grande, ver a neve, ou uma chuva congelada, o que a gente vê tá feliz. A previsão era vir sábado, com a mudança do clima, começou a chover, a gente falou, o dia certo é hoje. Então, a gente combinou, era 8 horas da noite, então a gente foi meio em cima, a gente já deixa praticamente a mochila pronta, só se agasalhando, estamos com várias camadas de pele aqui pra poder aguentar o frio e torcer pra ver a neve lá em cima, né? Pra chegar lá, eles iam encarar dois adversários representados por um só número. Uma trilha de cerca de duas horas e dois graus de temperatura, com a sensação menor lá no alto. Mas não foram só os aventureiros que enfrentaram o frio intenso em Tijucas do Sul nesta sexta-feira. Nossa, eu tô com umas três blusas, mais ou menos, tava vontade nem levantar pra sair trabalhar. Além da roupa reforçada, o negócio foi esquentar o corpo por dentro pra aguentar o friozão. A gente tá se aquecendo com um chazinho aqui, com leite, porque tá muito frio. Tá, mas se toda essa friaca tá aí, cadê a neve? Ah, eu acredito que a previsão era pra 5 graus, né? 5 graus pra neve ainda é quente, né? Talvez seja lá em... nos Alpes, né? Mas em Tijucas tá longe de vir. Em 2013, aqui teve neve, né? Então a gente tava esperando que de repente acontecesse, né? Na verdade, com o tempo assim, né? Meio garuando pra chover, a gente tá na expectativa ainda que de repente ainda aconteça, né? Depois de circular por alguns pontos da cidade até umas 9 e meia da manhã, nossa equipe não encontrou nenhum sinal de neve. A não ser no aplicativo da previsão do tempo no celular. Mas o dia ainda não acabou e nem a esperança da dona Josi. Ela espera poder ver de novo e registrar não só na memória. Eu acho que a neve vai chegar, vamos esperar, né? Já viu neve aqui alguma vez? Há muitos anos atrás, nossa, eu tinha uns 13 anos e eu vim em São José. Eu adoro frio, então eu não tô me queixando, né? Vai ser bonito. Vai, vai ser muito... imagina, vai ser maravilhoso ver neve, né? Ah, e lembra da turma do começo da reportagem? Olha o que eles encontraram lá no Pico Aracatuba. Valeu o esforço desses guerreiros. Aí, rapaziada, 21 de agosto de 2020, nós aqui não estamos. Aracatuba aí, ó. Tá ruim pra vocês? Tá ruim pra quem tá com frio, né? Pra quem foi atrás da neve deve tá bom, né? Agora só falando do seu Durvalino, né? Que a gente começou a contar a história dele pra você. É o seguinte, ele mora ali na comunidade de Tabatinga, em Tijucas do Sul. Então é o seguinte, no vídeo que ele mandou pra gente, vamos ver se a gente consegue mostrar agora aí, a gente observa já flocos caindo, flocos de neve caindo, né? Lembrando que Tijucas do Sul fica então aqui na nossa região metropolitana. E se você também mora na região metropolitana, registrou neve, pode mandar a sua foto, aí o registro que você fez aqui pra gente, pro nosso 41-999-26-1598, pra gente mostrar aqui ao longo do nosso programa.